Começando mais um vídeo despescociado vermelhão Ai meu Deus estragou o vermelhão Estamos na beira da estrada Descendo aqui a cera do que vai pro Vista Alegre Deveu um cagazo do caramba Quebrou Aqui ó Aqui vai uma porca né Uma porca aqui e sai o caninho daqui O caninho que sai aqui do compressor do ar Aqui o compressor né Do ar Sai o caninho aqui e manda o caninho pras coisas O ar pras paradas e ele Escapou pra fora Descendo aqui Quem conhece aqui a cera do Vista Alegre famosa O caminhão tomba E tava descendo ali Deixa eu vir pro lado de cá Senão vai fazer uma barulheira esses caminhão hein Ó E daí descendo ali a cera Estourou Começou a fazer uma barulheira Até vou apanhar ó Um pedaço do vídeo aqui Que eu gravei dele ligado Aí o que aconteceu Aqui não pega torre Não pega sinal Tive que subir Não vai dar pra vocês verem Mas esse barranco lá em cima Que tá aquela árvore lá ó Lá Só que aqui assim mais ou menos Cadê meu dedo Aqui ó Tendo assim tem um poste Vem atrás da árvore tem um poste Tive que subir ali em cima Pra pegar a torre Pra conseguir Falar com o povo lá Mecânico Patrão E incubatório E rolo em confusão Aí o mecânico já veio aí Já tirou fora O motorista Fala fina também Desceu aí já Conversava comigo aí Descidado em alguma coisa Desceu aí Daí já Tirou fora o cano Já levou pra arrumar Mas me deu um Dá aquele gelo né Aquela adrenalina sobe Descendo a serra aí Estourou ali A mangueirinha do ar E começou a vazar o ar E o ar baixou pra sete E seis E cinco E eu marcha na boneca Quinta Quarta Terceira E segunda E o bichão rosnando lá em cima A A rotação E daí eu consegui cair aqui Fora aqui Porque ali embaixo é a curva tombadeira Bem ali é a curva tombadeira E eu tirei aqui pra fora E parei Daí basculei a gabina sozinha aí Ainda bem que tá na descida Pra bascular Porque sozinha A gabininha dessa aí pesada Basculei sozinha Daí só de um anzói Não vi Já me corrila pra cima lá Achau Ó Tor lá e E tibirubirubi Agora só esperar ele fazer Sem previsão E daí Basculei uma gabina E já achei mais dois defeitos No No carro hein Duas molas quebradas Olha aqui ó E dá pra vocês verem aí ó Essa de cima é a outra ali Que até deu uma corridinha ó Duas molas quebradas É E aí tamo aí agora Só aguardar aí Esperar ó O mecânico vinha ali Pra sei lá que hora vai fazer Descer aí Pra nós montar E eu seguir viagem Vai trazer tudo Mas Deus sabe o que faz né Era pra me carregar hoje 15 pra 5 da manhã Eu já pensou se eu tivesse quebrado aí 5 horas da manhã Transtorno que ia dar Tudo abre 8 horas 8 e meia Então ia ficar 5 6, 7, 8 3 horas 3 horas e meia parada aí Eu repinto A reveria Graças a Deus aí Deu tudo certo né Deu tudo certo Agora só esperar Positivo Vou abrir as portas do baú Pra ventilar lá hein E não tem o que fazer né Calma Esperar né Aproveitar e tirar essas coisas da calça Tirar as coisas aradas da calça E esperar Aí o bichão aí ó Esperar aí né Não vou subir lá em cima Pegar toda a racha Abrir a porta do baú ali Pra dar uma ventilada aí Aguardar Não tem o que fazer né Enquanto isso amor Um trabalhandinho aqui ó Trabalandinho Tirar fora as As coisas aradas hein Positivo meus queridos Tá bom que azar Já estamos Dando linha na pipa hein Acelerando já ó O mercedão ali Parei ali Era umas 7 o que Que hora que eu saí da 9G da Bom Era umas 7 e meia mais ou menos aí Pra menos talvez Agora 9 e 15 7 e meia 8 e meia Foi uma hora Uma hora e meia vamos dizer assim Ali parado Temperatura subiu lá em cima Ainda bem que fechei as Abri as portas ali E já botei o carro pra correr E agora vamos Vamos em busca do prejuízo aí Vamos descarregar a pintalhada ali Não deu pra filmar ele montando Eu tirei só a foto aí Vocês vão ver agora Ou já vira já nem sei Ah Do flexível ali Ele põe uma mangueira flexível aí Tá bom E eu vou arrochar agora e tapejar aí Mano frinópolis que já estamos Super hiper mega atrasados já Tá bom meu povo? Vou arrochar aqui e depois eu volto com vocês ali Pra filmar mais um pouco e finalizar As imagens e Pau no gato e laço nos gatinhos Positivo Vamos botar agora Botar de novo pegada aí devagarota Foi do susto ali Ai vamos que vamos Isso aí acontece piazada Isso aí as partes Que acontece pra vocês Que acham que é só Entrar dentro do caminhão Acelerar e botar pressão Isso aí acontece Acontece de ficar na estrada aí Sorte que tá perto da cidade Foi facilzinho de Derrumar E nós conhece os mecânicos né Agora se é um lugar aí Que a gente nunca foi Não conhece nada Não tem conta Digamos Cadastro né Tem um pila no bolso aí Com prica Mas que nada Deu tudo certo Já estamos na estrada de novo Tá bom? Vamos arrochar aí Daqui a pouco eu trago mais novidades Pra vocês Positivo? Agora vai sair o trator Já faz uns 5 minutos que eu tô parado aí ó Trator quebrado lá na frente lá ó Bora meter o amarelo lá ó Quebrado lá ó Vamos esperar mais uns minutos aí no sol aí Tamo com 31.7 Tem calor lá dentro Asa aí Judiu que é um né Que será que deu? Mas não dá nada Tudo tem um porco Vamos esperar Vamos esperar Tem o que fazer Hoje é o dia dos atrasos 10 horas agora Pra mim tá chegando lá no avião Frenópolis Mas aqui é nada Não faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte né Mas podiam tirar aquela caminhoneta Ah não passa pro lado da caminhoneta lá com o trator Mas é pra acabar Agora o homem desceu Biserável De alguma coisa na tomada de força lá acho Ele abaixa e levanta aquela enciadeira lá não sei como que chama E desce e vai lá e sei lá Vamos esperar um pouco daqui a pipoca nós desanda daqui Vai fazer o que né piazada Vamos esperar Não é o dia pra viajar Tá tudo devagar hoje gente Deus ligo Mas eu vou finalizar o vídeo já hoje aqui Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui Deixa o seu like, seu comentário, sua inscrição Ativou o sininho pra não perder os vídeos galera Vamos ativar o sininho pra não perder os vídeos Tá bom E eu não sei o que eu ia falar Bom, falando né galera sobre ali Ter ficado sem ar na descida piazada Isso ali é perigoso demais cara Eu que já tomei um caminhão aí Sei que Acabou que ficar com o caminhão sem ar na descida moço Não passa nem wi-fi Deus o livre cara Você fica ali Até você conseguir parar ali tranquilo Deus o livre Agora tem muitos aí que fica sem ar e Né, acaba vindo Acabou sendo o pior Mas graças a Deus eu ali consegui Tomar as rédeas do pocento E final ele parar ali né Na outra pinteira ali Descendo um pinteiro da Granja Real É piazada, não é fácil não viu Acabou que ficar sem ar descendo a serra aí é Perigosíssimo galera, perigosíssimo Ainda mais eu que tava descendo ali nos 80 ali A gente sempre dá escurrida ali né Vocês conhecem já Loucuragem na verdade Mas ainda que eu consegui segurar o bichinho E parar ali Mas beleza piazada Vou finalizar o vídeo aqui Talvez depois vou levar o cristal e o cristalóide Daí fico sem finalizar o vídeo aí Sabe como é Mas aí essa parada aí tá Daqui a pouco já libera ali Deve estar de meio devagarota só ali pra passar É uma pista só aí ó Tá mexendo ali na pedreira ali Mas então beleza piazada Só agradece a todos que estão assistindo Fortalecendo nós Tá bom? Vamos que vamos pra cima Vamos crescer no 2021 Positivo